Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. E quem Marcelo Mix, o maestro das seleções. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada, meu coração. Louco, louco, louco estou, para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou, para te possuir, pra ter você aqui, pra ser sua minha. Louco, louco, louco estou, para te possuir, pra ter você aqui, pra te dizer. Eu só quero ter o seu amor, eu só quero acordar, com a certeza que você está comigo. Fica perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca, se você se vai. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada, meu coração. Louco, 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 louco estou, para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Louco, louco, louco estou, para te possuir, pra ter você aqui, pra ser sua minha. Louco, louco, louco estou, para te possuir, pra ter você aqui, pra te dizer. Eu só quero ter o seu amor, eu só quero acordar, com a certeza que você está comigo. DJ Marcel, tocando só a toque. Você já ouviu falar, está a minha atenção. A minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota, que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, dormindo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida diz, pra mim não te ligar, batendo aquele papo informal. E nos olhos verdes, era uma tentação, me deixando com o meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual, assim não levantar o meu astral. Você pode até, gostar dentro do rapaz, ele der amor ou muito mais. Pode ser então, um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. Um ator principal, ou mesmo um papudinho, pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Você já ouviu falar, desta minha canção, a minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota, que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Tenho os olhos verdes, é uma tentação, me deixo tanto com o meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual, tá lindo levantar o meu astral. Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. DJ Marcelo Mix Vou te procurar, seja onde for, e ao te encontrar, falarei do meu amor. Que é quente como o sol, do mel tem um sabor, do mar a imensidão, e da noite um esplendor. Não vou deixar você fugir de mim, nossa história não tem fim. É o começo da estação, meu coração procura por você. Eu preciso te ver, sem pena de mim. Vou te procurar, seja onde for, e ao te encontrar, falarei do meu amor. Que é quente como o sol, do mel tem um sabor, do mar a imensidão, e da noite um esplendor. Não vou deixar você fugir de mim. Não vou deixar você fugir de mim, nossa história não tem fim. É o começo da estação. Meu coração procura por você, eu preciso te ver, sem pena de mim. Não vou deixar você fugir de mim, nossa história não tem fim. É o começo da estação. Meu coração procura por você, eu preciso te ver, sem pena de mim. DJ Marcelo Mix, na Sagrada Lenta. Já não me lembro mais, quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim, você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta sim, você só pensou em si. Mas agora que você está só, você vem me procurar, depois de tudo que aconteceu. Quem agora não quer mais sou eu, então não mudou. Mas agora que você está só, você vem me procurar, depois de tudo que aconteceu. DJ Marcelo Mix, o maestro das seleções. Eu vou fazer aos meus pés, mas nunca te humilhar. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar meu sonho. E realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre a contar, nós estamos por ti. Eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites. E realizar meu sonho. E realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos por ti. Ser sempre real, nós estamos sempre a contar, nós estamos por ti. Eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Eu vou aos limites, vou aos limites. Vou aos limites, vou aos limites. Mundo real, paixão de um mortal. Mundo real, paixão de um mortal. DJ Marcelo. Outra noite eu tive um sonho, não queria acordar. Sonhei com você, meu negro, o meu corpo a beijar. Eu senti tanta saudade, quando acordei. E não vi você, amada. E de saudade chorei. Chorei, chorei. E de saudade chorei. Chorei, chorei. E de saudade chorei. Você sonhou comigo, pode crer que eu senti. O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim. Você sonhou comigo, pode crer que foi legal. O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal. Pegava o teu corpo e fui descendo sem parar. O nosso amor tava ficando, não podia acabar. Você se acordou, um momento fatal. Ah, meu bem, fiquei com saudade. Ai, 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 ai. De saudade também chorei. Ai, 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 ai. Meu amor, eu te amei. Ai, 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 ai. De saudade também chorei. Ai, 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 ai. Meu amor, eu te amei. Eu senti tanta saudade. Quando acordei. E não vi você ao lado. E de saudade chorei. Ai, chorei, chorei. E de saudade chorei. Chorei, chorei. E de saudade chorei. DJ Marcelo V. O nosso romance nunca vai acabar. Começou num beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão. Me queimou. Eu flutuei no teu amor. As luzes molhadas dos teus olhos me cegam. Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego. Ardente como fogo. Derretendo a neve. Me seduz com teu sabor. Antigo e moderno. É verão, é inverno. Brilha na terra, em todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor. Nós somos o mundo. Eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia. Eterno. Eterno. Eterno amor. Nós somos um eterno amor. Eterno amor. O destino revelou um dia. Eterno. 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 Eterno amor. Eterno amor. Eterno amor. Eterno amor. O nosso romance nunca vai acabar. Começou um beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão. Me queimou. Eu flutuei o teu amor. As luzes molhadas dos teus olhos me cegam. Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego. Ardente como fogo. Derretendo a neve. Me seduz com teu sabor. Antigo e moderno. É verão, é inverno. Brilha na terra, em todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor. Nós somos o mundo. Eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia. Eterno. Eterno. Eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia. Eterno amor. 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 É o palco de dançar. Você está curtindo. Eu não quero mais. Eterno amor. De um coração que não sofre pra ter você Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está, se está pensando Pois quero que saibas que a gente não pare de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me longe Vem me abraçar, aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar, conforta essa emoção Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me longe Vem me abraçar, aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E assim tem o acelo detonando todas Ah, se o teu amor fosse um ursinho de pelúcia Que eu pudesse carregar e levar pro paraíso Ah, se o teu amor fosse um barquinho de papel Que eu pudesse navegar com você rumo ao infinito Sonho acordado o tempo todo Imaginando o tocar da sua mão Ser o teu mundo, o teu escudo Tudo que eu quero é ter você e desbravar Fronteiras, desvendar os teus mistérios Desfugir da saudade Saudade, ser tua verdade Ah, se o teu amor fosse um ursinho de pelúcia Que eu pudesse carregar e levar pro paraíso Ah, se o teu amor fosse um barquinho de papel Eu pudesse navegar com você rumo ao infinito Sonho acordado o tempo todo Sonho acordado o tempo todo Imaginando o tocar da sua mão Ser o teu mundo, o teu escudo Tudo que eu quero é ter você e desbravar Fronteiras, desvendar os teus mistérios Desfugir da saudade Saudade, ser tua verdade Desfravar fronteiras, desvendar os teus mistérios O meu sonho se passou A minha vida se modificou Sinto falta desse amor Que foi embora e um dia me deixou O meu amor, minha paixão Estou vivendo nesta solidão O que fazer pra te esquecer Sem todo canto só vejo você O meu amor, minha paixão Estou vivendo nesta solidão O que fazer pra te esquecer Sem todo canto só vejo você Eu preciso te falar Também não te esqueci Mas onde você está Por que não ligar pra mim Meu coração Eu também sofro com essa solidão Eu sei que eu fui a culpada Por isso eu quero te pedir perdão Meu coração Eu também sofro com essa solidão Eu sei que eu fui a culpada Por isso eu quero te pedir perdão DJ Marcelo Mix, o maestro das seleções Caminhando e cantando Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, nas construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Pelos campos a fome Pelos campos a fome em grandes plantações Pelas ruas marchando em recisos colões Vem da voz, vem da voz, vem da flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores Vem sendo os canhões Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer A saudados armados Amados ou não Quase todos perdidos De armas nas mãos Nos quartéis lhes ensinam Antigas lições De morrer pela pátria E viver sem razões Os amores na mente As flores no chão A certeza na frente A história na mão Caminhando e cantando Caminhando e cantando E seguindo a canção Aprender e ensinando Uma nova lição Vem, vamos embora Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Vem, vamos embora Dá-lhe, vamos embora Eu fui um bobo Como louco Te amei que nem sequer Pensei Eu fui um tolo Eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer que morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira Eu não posso acreditar Mentira, mentira Eu não posso te perdoar Mentira, mentira Eu não posso acreditar Mentira, mentira Eu não posso te perdoar Eu te dei o meu amor E você recusou Eu fui um bobo Como louco Te amei que nem sequer pensei Eu fui um tolo Eu jurei nunca mais amar Pra não sofrer outra ilusão Mas ninguém pode comandar O impulso do coração Hoje eu te encontro outra vez Dizendo que quer que morar comigo Loucura vai ser de novo acreditar Mentira, mentira Eu não posso acreditar Mentira, mentira Mentira Eu não posso te perdoar DJ Marcelo Mix da Sacramenta O master das mixagens não para Mentira, não zdaria Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Lenz do outro Jennifer Não posso acreditar Você vai aproveitar A CIDADE NO BRASIL 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 DA LIVACIL A CIDADE NO BRASIL A PASA Jovem É o som do talão Vem dançar, vem curtir Vem dançar, clube Vem dançar, vem curtir Clube é a nave do som É o poderoso que chegou pra arrasar Toca de jeito a cubrega Que essa galera não pode parar O gatinho já está rebolando Com esse passo que é pra lá e pra cá Vem dançar comigo na nave Porque é o rubi que já vai detonar É isso aí galera O rubi é a nave do som É o poderoso que chegou pra arrasar DJ Jumar no comando da nave É o poderoso que já vai decolar Eu acho que vou dar uma ligadinha Pra minha gatinha Pra gente curtir por aí Pra gente dar uma volta Alô amor, vamos sair Só se for pra ir no rubi Isso é semana Isso é semana Vem dançar, vem dançar O poderoso que vai ter O Willi O Willi O Willi O Willi O Willi Indiscutivelmente, Splash Banda Vem dançar, vem curtir, vem dançar, ouvir Vem dançar, vem curtir, vem dançar, ouvir Ouvir é a nave do som É o poderoso que chegou pra arrasar Toque a DJ, tô com brega Que essa galera não pode parar DJ Marcelo Mix Vem dançar, vem curtir, vem dançar Vem dançar, que o nosso show vai começar Por emoção, o som que vai te conquistar Feito com todo amor, essa imagina é um show de arrasar Você vai gostar Complicante pode gritar, sua alegria vai reinar A festa começou e a banda vai tocar A Caimaxine Dança, canta, grita, brinca, liberou geral A farra é total, não pare de se movimentar O swing é muito carinho, o ritmo é muito envolvente Arriba na mana e começa a bailar A Caimaxine é um show de arrasar Vem dançar que o nosso show vai começar Por emoção, o som que vai te conquistar Feito com todo amor, essa imagina é um show de arrasar Você vai gostar Dindem Marcelo, tocando só as top Vamos dançar, o rimbalo é muito bom Vamos dançar, o rimbalo é muito bom Vamos dançar com arrasco, arrasco, pop, som Agora mesmo eu quero ver você comigo Balançando o esqueleto a noite inteira sem parar Chega pra frente que o embalo é muito bom Pois o som que contagia arrasco, o povo é o pop, som Foi consagrada pelo povo do Pará Aparelhagem mais querida e você pode confiar E é por isso que tenho convicção Pop, som é a aparelhagem que está no meu coração Vamos dançar, o rimbalo é muito bom Vamos dançar com arrasco, pop, som Vamos dançar, o rimbalo é muito bom Vamos dançar com arrasco, pop, som Me manda uma, manda duas, manda três Vai ser a reia logo quatro, pois agora eu sou freguês Sou do fã clube, vou pra onde ele está Eu visto essa camisa, arrasta povo do Pará Vejo as mulheres e os homens balançando Tá todo mundo dançando e a gente faz o show Chega pra frente que o embalo é muito bom Pois o som que contagia arrasco, o povo é o pop, som Vamos dançar com arrasco, pop, som 21 Marcelo Camo, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar Camo, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar Camo, heavy party, minha gente, vamos lá Aqui o brega rola sopa e vai até o amanhecer A galera vai dançando, é diversão para valer Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão É no alã que eu te encontro e vou te dar meu coração Camo, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar Camo, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar Camo, heavy party Camo, heavy party Você fica à vontade, se diverte pra valer Acompanhado ou sozinho, você pode escolher A diversão é garantida e vai até de manhã Você quer curtir tranquilo, vem pro caldeirão da lã Camo, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar DJ Marcelo Ideal, dragão da vila veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada pelo dragão ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana, ficou bom o ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana, ficou bom o ideal Dança, balança, agita que é legal Ideal, dragão da vila veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada pelo dragão ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana, ficou bom o ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana, ficou bom o ideal DJ Marcelo Mix da Sacramento O master das mixagens no Pará É uma aparelhagem que te penso na praça É uma aparelhagem que é consagrada É uma aparelhagem que não se compara Que toca noite e dia e você não para Chama um trementão, outros de treme e terra Ele é o do Pinambá, ele é da galera Esse é o novo show, é o Tecnobrega Revadindo a região, fazendo a nossa festa Tecnobrega Fazendo a festa É música, é viagem, é o som das aparelhagens É tecnologia, isso não é bobagem Agora eu tô legal, adoro essa parada Curtindo o Pinambá com a minha namorada Ele é um show de som, o som é uma porrada Você vai conferir, não vou dizer mais nada Agora vou dançar com a minha gata Curtir minha noitada, depois ir pra casa Ele é o rei das aparelhagens Júlio Rego e o Pinambá Essa dupla é de arrasar Fazendo a festa É música, é viagem, é o som das aparelhagens É tecnologia, isso você já sabe Agora eu tô legal, adoro essa parada Curtindo o Pinambá com a minha namorada DJ Marcelo Mix, o maestro das seleções Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Eu disse Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Fala sério Vamos falar sério Voila! One, two, three, four Dance coladinho, dance som que dance só Four, three, two, one Do brega da zorra a galera já é One, two, three, four Dance coladinho, dance solto, dance só Four, three, two, one Do brega da zorra a galera já é Tá entrando Devagar, mas tá entrando Mano! DJ Marcelo Mix, o maestro das seleções Vem dançar Vem dançar Vem curtir, vem agitar Sinta o som que o Guanabara vai tocar Com você a festa é pura Realmação, o Guanabara é um show, é um show Vem dançar, vai ser um show Vem dançar Vem dançar Ao som do respeitado é primeiro lugar Padrão e qualidade O Guanabara é um show, de gente a pula, bata, melhor seleção Vem dançar Ao som do respeitado é primeiro lugar Padrão e qualidade O Guanabara é um show, de gente a pula, bata, melhor seleção Bruto Sensual Simplesmente o maior sucesso Senhoras e senhores, sejam bem-vindos Podem entrar Pois o espetáculo já vai começar Desfrutem do conforto que temos para vocês Mais de que uma onda É a Polaroca, pode crer A casa de shows que é a maior sensação Toda semana sempre tem atração As melhores da cidade, do estado, do país Quem vem na Polaroca sempre quer mais, sempre quer feliz Você está na Polaroca É na Polaroca Que você está Tá liberado, pode dançar Você está na Polaroca É na Polaroca Que você está Aqui é o nosso lugar Tony Brasil Brasil, Brasil Museu